Olá, bem-vindo aqui à Rádio Estadão e também à TV Estadão. Está começando o Estadão Discute, que a cada semana debate um tema relevante, um dos principais assuntos aí do noticiário. E hoje o tema é a situação dos estados, estados endividados, municípios também. E temos dois convidados para tratar desse assunto aqui com o ouvinte da Rádio Estadão e com o telespectador da TV Estadão. Então vou apresentá-los. Ricardo Balistieiro, que é economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado pela presença. Obrigado, Raíssa, eu que agradeço. E também aqui conosco, Jorge Eluf Neto, que é advogado, presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB São Paulo, Sessional São Paulo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Raíssa, é um prazer, é uma honra estar aqui para falar desse assunto tão difícil que nós temos aí pela frente. Bom, a gente tem, acho que se fala em 21 estados, não sei se é esse o último balanço oficial, Balistieiro. É muito estado endividado, quer dizer, quase todos os entes da federação estão com situação difícil, principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, mas há outros também. Bom, Raíssa, vamos lembrar que a situação atual é uma situação que há muito tempo já se desenhava no nosso país. Não é nenhuma novidade o que está acontecendo. Enquanto a economia cresceu, nesses últimos anos, a arrecadação acabou, de alguma maneira, mascarando o aumento das despesas de boa parte dos estados da federação. Com algumas exceções. Alguns estados fizeram a lição de casa. O que é fazer a lição de casa? Simplesmente tiveram uma política racional de contratação de pessoal, uma política racional de incorporação de comissionados e uma política bastante austera no que tange a concessão de aumentos. Os estados mais perdulários, que não fizeram isso, contando com um montante de receita que pode mudar a qualquer momento, isso acontece na economia, porque a economia é cíclica, esses estados estão numa situação muito mais complicada. Nós vamos poder explorar aqui um pouco mais que essa situação não é nova, porque se nós voltarmos 20 anos no tempo, nós vamos encontrar exatamente a mesma situação. Vamos lembrar, por exemplo, da moratória de Minas Gerais, lá nos anos 90. Itamar Franco. Itamar Franco. Então, não é nenhuma novidade o que está acontecendo. O que nós teremos que pensar é quais são as saídas e as reformas estruturais para que isso efetivamente não volte a acontecer no nosso país. Agora, é uma situação dramática e é uma situação que vai pedir medidas bastante austeras para que ela possa ser, primeiro, resolvida no curto prazo e que possamos ter uma solução definitiva em médio e longo prazo. É, Luf, quer dizer, do ponto de vista legal, qual a sua avaliação das medidas? A gente vai detalhar mais para frente, mas de uma maneira mais geral dessas medidas que estão sendo anunciadas. Bem, Raíssa, o professor Balesteiro já deu o diagnóstico que é de conhecimento de todos. E qual é a terapêutica que nós temos que usar, que é uma terapêutica dura, né? São pílulas amargas. Nós vamos ter que enfrentar um tempo de crise e, por isso, exige medidas drásticas. É uma crônica da crise anunciada, na verdade. Nós sabemos que isso ia ocorrer até pela política de populismo fiscal, de irresponsabilidade fiscal dos governos, começando do governo da União e se alastrando pela maioria dos estados e municípios. Então, nós vamos ter que enfrentar um período de crise. Do ponto de vista legal, há discussão acerca desse teto que o governo federal pretende estabelecer, há uma discussão sobre o corte de gastos em áreas essenciais, da saúde, da educação. Há também a questão de atingir direitos adquiridos, direitos que fazem parte do patrimônio das pessoas. Tudo isso vai ser discutido, tenho certeza que vai ser levado aos tribunais. Mas o que é importante é que isso seja feito. Temos que tomar medidas drásticas, realmente. Quer dizer, para ficar em um termo que está na moda, vai haver judicialização, então, na sua avaliação? Com certeza. O Poder Judiciário está cada vez mais ativo nessa questão. Até se discute se esse ativismo judicial é pertinente ou não. Mas, de qualquer forma, vai ser levado ao Judiciário. Eles vão ter que decidir sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade dessas medidas. Se atingirão setores essenciais que têm a proteção da Constituição, que é a questão da educação, da saúde, da previdência, do funcionamento dos poderes. Vai atingir o funcionamento do Poder Judiciário mesmo. Então, isso tudo vai ser levado à discussão, sem dúvida. O Rio de Janeiro é o principal símbolo desse descalabro, Balistreiro? Ou é exagero nosso aí? Não, é o símbolo. Embora o Rio Grande do Sul também não esteja numa situação muito diferente disso. E é muito curioso, porque os governadores, neste momento, eles colocam essa situação como sendo uma situação irreversível do ponto de vista de você conseguir solucioná-la sem a ajuda do governo federal. Mas é muito importante lembrar que boa parte desses governadores tomou posse, já sabendo que a situação do Estado era exatamente essa. E o que nós temos percebido é que as medidas de controle são medidas muito tênues em relação à gravidade da situação. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro foi sede de uma Olimpíada há um mês atrás. E vamos lembrar que algumas cidades do mundo fizeram uma discussão muito mais profunda sobre a conveniência ou não de se abrigar um evento do tamanho de uma Olimpíada, sem querer entrar muito no mérito do que foi gasto ou do legado da Olimpíada. Mas houve dinheiro público colocado num evento que, nesse momento, por um Estado que, neste momento, não tem dinheiro para as questões fundamentais, como, por exemplo, atender uma pessoa aposentada num hospital público. Então, essa é uma discussão que precisaria ter sido feita lá atrás. Nesse momento, o que nós temos que fazer é tentar, no curto prazo, resolver os problemas mais emergenciais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Não há muita saída. Algumas medidas estão sendo propostas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está discutindo um pacote de medidas que foi mandada pelo governo carioca nesses últimos dias. Existe a questão da utilização de parte do dinheiro oriundo da repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Isso vai dar algum fôlego, mas não resolve, em definitivo, a situação. Existem outras medidas muito amargas e muito pesadas que terão que ser tomadas para que, de fato, esses Estados possam ter uma geração de caixa sustentada e evitem a repetição disso em médio e longo prazo. Só para a gente estabelecer um contraponto, quem é que está em situação melhor? Ou, se é que dá para dizer, menos pior? Os Estados que fizeram a lição de casa, vamos assim dizer, usando um termo popular, são os Estados do Espírito Santo e do Paraná. São Estados, por exemplo, que sequer os governadores estavam presentes na reunião que foi feita ontem com o governo federal. Por quê? Porque foram Estados que tiveram uma política muito responsável no que tange à contratação de funcionários, à concessão de aumentos salariais e, no caso, da incorporação de comissionados. Vamos lembrar que o comissionado é aquele servidor público que não passou por concurso e que ele é colocado estrategicamente, muitas vezes, porque o governador precisa cumprir alguns compromissos políticos que foram assumidos durante a campanha. E não tem mágica. Isso incha a folha. Nós podemos até nos debruçar um pouco mais, durante a nossa conversa, sobre os privilégios também, que existem em boa parte dos Estados que estão quebrados. O Rio de Janeiro é um caso bastante ilustrativo disso. Mas eu diria que esses dois Estados, como o Espírito Santo e o Paraná, nesse momento, são exemplos de governadores que trataram a coisa pública, que trataram a despesa pública com mais responsabilidade do que governadores de outros Estados. Agora, eu vejo até o nome da comissão, do ELUF, a sua presidente dessa comissão no AB, chama a atenção que é a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. É muito mais um desejo do que uma realidade isso hoje. Na verdade, Raíssa, essa comissão foi criada na gestão do presidente Marcos da Costa, justamente na esteira daqueles acontecimentos de junho de 2013. Aquelas jornadas em que a população saiu às ruas, primeiro para protestar contra o aumento de tarifa de ônibus, mas depois aquilo se estendeu de uma forma totalmente inesperada, tomando as praças do Brasil. E aquilo mostrou a necessidade das entidades da sociedade civil, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, saírem, como dizer, liderarem, vamos dizer, trabalharem para que a população, a sociedade civil tenha meios de controlar o gasto e o desperdício do dinheiro público. Então foi criada essa comissão que tem feito um trabalho que culminou, inclusive, com a campanha Corrupção Não, que tem 12 propostas da Ordem dos Advogados do Brasil para combater a corrupção. E essa campanha difere da campanha levada a efeito pelo Ministério Público da União, que agora está sendo discutida no nosso Congresso Nacional, em que eles apresentaram 10 propostas de combate à corrupção, mas de caráter repressivo, para aumentar a pena, agravar. E a OAB não, ela adotou um outro viés, o viés preventivo. Nossas propostas visam exatamente a fortalecer os órgãos de controle interno e externo da administração pública, reduzir drasticamente o número de cargos em comissão, fortalecer as controladorias, corrigedorias, agências reguladoras, dar independência efetiva a esses órgãos, independência em relação aos governos, para justamente poder atuar de forma mais efetiva no controle preventivo da corrupção, que é um dos fatores que, sem dúvida, levou a esse Estado, a essa crise. Nós podemos lembrar aqui, muito bem lembrado pelo professor, a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo, em que houve um verdadeiro derramamento do dinheiro público, com superfaturamento de estádios, de equipamentos, tudo isso provocou essa sangria nos cofres públicos, colaborando muito para essa crise. Bom, o governo está anunciando aí uma espécie de um pacto com os Estados, vem aí um pouco de recursos da repatriação, já tem governador dizendo que ajuda, mas que não é o suficiente, e, em troca, os Estados têm que fazer os seus ajustes também. É um bom caminho esse, na sua visão? Então, na realidade, Raizinho, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, é sempre muito importante nós relembrarmos a história para que nós possamos evitar que ela se repita como farsa, parodiando o velho Marx. A crise dos anos 90, logo após a estabilização inflacionária, lá em 1994, ela se tornou uma crise fiscal. Se nós pegarmos os dados do governo federal, o que o Fernando Henrique enfrentou na virada do primeiro para o segundo mandato foi um déficit primário, não do tamanho que nós tivemos e teremos este ano aqui, mas um déficit primário bastante elevado. Bom, isso redundou no maior avanço, depois do plano real, que nós tivemos no Brasil nesses últimos 30 anos, que foi a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal é clara. A lei de responsabilidade fiscal penaliza e criminaliza o gestor público que não respeitá-la com a inelegibilidade e até podendo ser preso. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada lá no ano 2000, exatamente para que evitássemos que nós tivéssemos essa situação. A grande questão é que as assembleias legislativas e os tribunais de conta, muitas vezes, falham no seu poder regulatório e no seu poder fiscalizatório. Primeiro os tribunais de conta, depois as assembleias legislativas. Então, a ajuda que o governo federal terá que conceder nesse momento, evidentemente que ela tem que vir articulada a uma contrapartida dos estados. Mas é muito importante reforçar o papel dos tribunais de conta, sejam eles os estaduais e os municipais, mas principalmente das assembleias legislativas e da Câmara dos Vereadores, que tem um poder fiscalizatório muito importante sobre o gestor público e tem como fazer valer a lei de responsabilidade fiscal, que, de alguma forma, não foi aplicada na sua integralidade. Porque, do contrário, nós não teríamos a situação que nós temos hoje, principalmente enfrentada por alguns estados, mas também por alguns municípios. Eu queria que o Eluf entrasse um pouco também, porque os funcionários públicos, de uma forma geral, estão protestando o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, outros estados também. O governador Sartori, em entrevista à Cidade Estadão, disse que não tem jeito, tem que fazer sacrifício, pediu sacrifício a todo mundo. Como é que deve ser conduzida essa questão, na sua avaliação, envolvendo o funcionalismo público? Estou falando daqueles concursados de carreira. É uma questão bastante delicada, Raíssa, porque nós estamos jogando na conta dos funcionários públicos, a maioria deles concursados, que vivem daquele salário, o custo dessa crise, quando não foram eles os responsáveis por isso. Como eu disse, foi fruto de uma má gestão, de uma gestão, de uma corrupção em escala dos governos, de um desperdício do dinheiro público, que agora está sendo jogado nas costas do funcionalismo. E eu vejo aí grande dificuldade. Primeiro, por falta de autoridade moral dos governantes, de fazer esse débito na conta dos funcionários. Segundo, porque vai atingir direitos de caráter alimentar. É o salário, é o décimo terceiro, é o dinheiro que ele tem para comprar o remédio. Isso eu acho muito grave, acho que vai ter uma dificuldade muito grande. E eu acho que pode-se atingir certos setores do funcionalismo público que têm realmente privilégios. que até muitos deles ganham salários acima do teto, que isso está sendo agora, parece que está sendo enfrentado, finalmente. Muitos deles recebem salários acima do teto, constitucional, e a grande maioria, a grande massa do funcionalismo público ganha salários, quando não inferiores, mas nos níveis do mercado de trabalho. Então, eu acho que vai ter uma grande dificuldade para cortar esses benefícios, que, na verdade, não são benefícios, são direitos incorporados à sua vida. Então, deixa eu aproveitar essa sua experiência, porque se fala nos tais direitos adquiridos. Então, esse teto é 33,763, né? Exato. É hoje, é o que ganha o ministro do Supremo. Lógico que isso aí não vai resolver todos os problemas, mas simbolicamente é muito forte, né? Um camarada está lá, não recebe salário, e vê gente ganhando acima de 33,763. Dá para resolver isso? De que maneira? Dá. Havendo vontade política, sem dúvida. Porque a Constituição é clara, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, já decidiu um caso em que disse que não há nenhuma possibilidade de se furar o teto, de se ultrapassar o teto. Não há. Não existe isso aí. Todos os benefícios têm que ser limitados pelo teto constitucional. Então, basta haver vontade política e se tomar as medidas efetivas, paciência. Muita gente vai chear, muita gente do Poder Judiciário, de outros órgãos. Três poderes. Dos três poderes. Mas nós vamos ter que enfrentar essa questão, porque todos precisam obedecer a Constituição. Não há meio de fugir disso. Só uma complementação em relação a isso. As medidas são fundamentais. Eu acho que o doutor Jorge toca num ponto muito importante. É sempre muito importante deixar claro que o funcionário público, de uma forma geral, aquele que é concursado, enfim, na média, são pessoas muito qualificadas, que trabalham muito e dedicam as suas vidas a serem servidores públicos. Então, é muito importante deixar isso claro. E por isso que é muito difícil aceitar quando o governador fala em temos que todos fazer esforços ou coisa parecida. É uma discussão muito parecida que o governo Temer vai ter que enfrentar quando tiver que encaminhar a reforma da Previdência. Por quê? Porque, na realidade, para que se combatam alguns desvios que existem em relação à Previdência, vai se chamar toda a sociedade para pagar conta. Então, imagina só uma pessoa que já trabalha 30, 35, 40 anos e está esperando para, de repente, receber uma aposentadoria de salário mínimo. O governo diz assim, você tem que trabalhar mais 10 anos. É uma discussão que vai ser uma discussão muito difícil do ponto de vista político. Por quê? Porque essas pessoas serem chamadas mais uma vez para pagar conta, e principalmente conta de desmandos que ocorreram nos últimos anos, será um desafio político bastante grande. Mas eu acho que a grande questão que eu vejo como positiva até esse momento é que está se adquirindo uma consciência sobre a importância de ter uma boa gestão do recurso público. Porque isso é algo que, até pouco tempo atrás, o recurso público parecia algo infinito. Muitas vezes nós nos esquecemos, o Heysen, o Dr. Jorge, que foi por conta de se imaginar que o recurso público era infinito, que esse país passou por 30 anos de inflação. Nós acreditávamos que bastava o Banco Central da Ordem e a Casa da Moeda colocar dinheiro na economia para que tudo se resolvesse. Isso nos custou 30 anos de inflação com um brutal empobrecimento da nossa população. Então, essa consciência da importância de se ter um controle sobre os gastos públicos me parece, neste momento, uma grande vitória dessa discussão. Não é a vitória total, mas é uma grande vitória dessa discussão. Acho que mais recentemente a gente teve o caso do pré-sal, que acho que dá para se enquadrar nesse seu raciocínio. Era a solução de tudo, o pré-sal. E esse ponto, Heysen, é importante, porque isso nos traz a discussão de como os estados chegaram nessa situação. Vamos pensar no Rio de Janeiro. A receita do Rio de Janeiro foi superdimensionada nesses últimos anos, acreditando que os royalties do petróleo seriam eternos. Quer dizer, nós não podemos contar com uma possibilidade de aumento de receita ou a continuação de receitas extraordinárias o tempo todo. Isso até aconteceu no Brasil. Na virada, por exemplo, de 2010 até mais ou menos 2012, nós tivemos receitas extraordinárias que permitiam a alguns estados superdimensionar a despesa. Quando essa receita caiu, a despesa ficou. Então, não é novidade nenhuma o que está acontecendo com os estados. E não vamos nem entrar na discussão, no caso do Rio de Janeiro, da corrupção, porque isso aí daria realmente um programa à parte. Porque a grande revolta da população no Rio de Janeiro é muito simbólico. A prisão do... Raras vezes eu vi no Rio de Janeiro um grau de satisfação popular tão grande quanto em tão pouco tempo se prenderam dois ex-governadores. Ficou claro que a população do Rio de Janeiro estava no limite. E aquele nível de comemoração mostra o quanto a corrupção contribuiu para que o estado do Rio de Janeiro chegasse no estado em que ele está hoje. Acho que uma prova disso que você está falando aí é bombeiros, né? Bombeiros na porta lá do presídio de Bangu comemorando com bandeira até. A bandeira do corpo de bombeiros. A gente está falando de uma categoria que é militar, tem a hierarquia. E, no entanto, eles extravasaram esse tipo de sentimento. Porque é uma sociedade, o Heysen, nos últimos anos nós tivemos um aumento de pelo menos quase 10 pontos percentuais da nossa carga tributária. Quer dizer, o país perdeu competitividade. Nós trabalhamos muito mais horas do que outros países para poder efetivamente gerar alguma coisa de produtivo para o país. Nós perdemos muita eficiência nos últimos anos e, ainda assim, nós temos um problema de gasto público. Então, você aumenta a carga tributária de um lado, mas os gastos públicos sobem na mesma proporção sem que isso se traduz em benefícios para a sociedade. Então, é natural que esse tipo de manifestação acabe ocorrendo quando se prende um governador símbolo da corrupção que ocorreu no estado como o Rio de Janeiro nos últimos anos. Na questão trabalhista, ainda para a gente tentar amarrar esse assunto e fechar essa parte, se propõe um aumento da contribuição previdenciária. Acho que de 11% para 14% é isso que está se falando. Isso pode ser questionado? Enfim, os governos têm possibilidade de fazer isso com a aprovação das assembleias? Sem dúvida, Raíssa. Eu acho que será questionado por dois motivos. Primeiro, por causa dessa falta de autoridade moral que os governos têm hoje para impor sacrifícios à população. E, segundo, pelo alto grau de corporativismo existente na nossa sociedade. Então, nós temos as corporações da administração pública, temos as corporações trabalhistas representadas pelos seus sindicatos. Todos esses órgãos, essas entidades que atuam de forma corporativa, ou seja, olhando só para o seu próprio umbigo, para os seus direitos, vão criar inúmeras dificuldades para uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista já está encontrando severas resistências e até para uma reforma tributária que é necessária a médio prazo, uma mudança até no sistema de repartição de poderes e de tributos entre a União e os Estados, para não depender tanto do poder central. Essa questão trabalhista ainda envolve, além dos cargos comissionados, que vocês já falaram, nos pode contratar, a não ser para repor aí, acho que saúde, educação principalmente. Quer dizer, o Estado vai diminuir de tamanho? Quando eu falo Estado, é Estado como um todo, poder público. Pelo jeito, vai diminuir de tamanho? Na realidade, Raíssa, nesse momento, eu tenho a impressão que o governo está trocando essa ajuda pelo apoio político dos governadores para as reformas da Previdência, para, de repente, uma reforma trabalhista lá na frente. Eu ainda acho que é pouco. Nós temos que ter um nível de exigência muito maior sobre os Estados e, principalmente, colocar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que enfrentou vários problemas e várias denúncias de corrupção contra ela própria nesses últimos anos. Então, me parece que é um órgão de controle que também precisa ser controlado. Então, esse é um ponto muito importante e, principalmente, os tribunais de conta. Então, enquanto isso não estiver claramente definido, Raíssa, eu ainda acredito que essa ajuda tem sido dada a troco de um apoio político a estas reformas, mas as contrapartidas de verdade bastaria que o governo fizesse valer a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós resolvemos isso há 16 anos atrás e ela ainda não é cumprida. Esse é o ponto mais importante, é fazer valer a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, é uma lei que pode mandar gente para a cadeia. E por que ela... Você tirou o mandato de uma presidente da República? Tirou o mandato de uma presidente por causa disso. Que não foi por pouco, não foi pouca coisa, não. As pedaladas hoje estão se revelando as consequências dessas pedaladas fiscais no déficit público. Dizia assim, ah, não, isso é... Todo governante praticou pedalada, mas não naquela escala. E isso provocou grande parte dessa nossa crise fiscal que nós estamos vivendo hoje. Raíssa, me permita só um esclarecimento, apenas para a gente não deixar a memória. O governador Pezão, nesse momento, ele tem um grande problema na mão. Resolver a questão do Rio de Janeiro, pagar o 13º salário, regularizar o fluxo de pagamentos. Mas é sempre muito importante lembrar. O governador Pezão foi secretário do... De obras do Cabral. De obras do Cabral. Ficou de braços dados com a ex-presidente Dilma até o último momento. Então ele não pode se declarar um leigo na situação do Rio de Janeiro. Quer dizer, dizer que ele estava mal informado ou que isso que está acontecendo não estava previsto, não me parece ser uma atitude totalmente honesta com a população do Rio de Janeiro. O pré-sal foi aquela coisa do cacarejo antes do ovo. Basicamente foi isso. E tem que lembrar que no meio do caminho havia uma Petrobras monopolista na retirada do petróleo. Isso custa muito dinheiro. Ou seja, o investimento que tem que ser feito para tirar o pré-sal lá de baixo custa muito dinheiro. Uma Petrobras eivada pela corrupção no mesmo momento. E os norte-americanos literalmente atravessando o mercado energético e explorando o gás de xisto a um custo muito mais barato. Então, no mínimo, no mínimo, do ponto de vista de planejamento, nós cometemos alguns erros. E aí, pensar em calibrar as despesas pensando nessas receitas de royalties, aí é um erro estratégico muito grave para não dizer uma profunda incompetência. A gente falou um pouco de Lava Jato, acho que é inevitável a gente falar, porque lá atrás, a Lava Jato vai, até réus hoje, atribuindo a Lava Jato o poder de acabar com a economia do Brasil. Qual a sua avaliação dessa argumentação? E até onde vai a Lava Jato? Eu acho uma argumentação falaciosa, que vem apenas para tentar beneficiar os réus confessos dessa operação Lava Jato. Eu acho que é uma operação extremamente bem sucedida, muito bem articulada, por uma nova geração de procuradores da República, de delegados da Polícia Federal, de agentes da Receita e de magistrados. É gente de nova geração, que não está contaminada por aquele vício que existia antes. justamente que vem daqueles tempos do patrimonialismo, da inimputabilidade dos poderosos. Essa geração não está preocupada com isso, está preocupada em efetivar a justiça. Acho que nós temos que pagar um preço, as empresas estão pagando um preço, agora estão procurando se compor nesses acordos de leniência para poderem sobreviver, para no futuro poderem voltar, retomar suas atividades de forma plena sem o vício da corrupção. Então, eu apoio plenamente, acho que essa argumentação é furada. Aliás, acho que isso vai se estender. O próprio governador do Rio atual, ele, como foi muito bem lembrado aqui, ele participou efetivamente do governo do seu antecessor e ele, certamente, vai chegar no colo dele essa história, vai ter que pagar a sua conta nessa história, porque ele participou ativamente das reformas dos estádios, do estádio do Maracanã, depois do Parque Olímpico, tudo ele teve a participação. Então, vai se estender. Acho que tem que se estender a outros setores da economia, um setor que não está sendo molestado ainda é a questão do BNDES, da chamada Bolsa Empresário, que foi feito com uma prodigalidade, dinheiro público para empresários sem nenhum controle, nós perdemos muito dinheiro com isso, não houve uma efetiva auditoria, até agora, a atual direção do BNDES não efetivou nenhuma medida para recuperar esses capitais perdidos. Aliás, é banco nacional, só que ele também financiou lá fora. Houve, assim, ele financiar obras lá fora não há nenhum problema. O que acontece é que você não pode só financiar obras em nações que sejam amigas daquele governo de plantão. Por quê? Porque aí a decisão é política e não é técnica. E se imagina que um banco como um banco nacional de desenvolvimento econômico e social daquela que é uma das dez economias do mundo, que as decisões sejam predominantemente técnicas e que não sejam políticas. Então, o grande problema é que você viaja por alguns países da América do Sul e aí se percebe que o BNDES acabou tendo um papel importante no financiamento de algumas dessas obras, mas com um retorno realmente bastante duvidoso. Evidente que há alguns avanços que são, do ponto de vista econômico, bastante consideráveis do governo Temer. A começar pela equipe econômica, a começar pela responsabilidade fiscal. eu acho que esses são aspectos que são importantes. Mas eu daria um destaque do ponto de vista econômico para a questão do papel do BNDES. A primeira proposta dos estados era que o BNDES socorresse os estados. Mais uma vez. Então, quer dizer, você troca a bolsa empresária pela bolsa governador. E a equipe econômica, de uma maneira muito prudente, rechaçou essa ideia. Isso me pareceu algo muito positivo. Por quê? Porque aí fica fácil. você gasta, você endivida, o estado do Rio de Janeiro está profundamente endividado, assim como o estado do Rio Grande do Sul. E aí você joga a conta para o governo federal. Então, isso era exatamente o que ocorria até os anos 90, até o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas pensando na Lava Jato, há um aspecto muito importante. Vamos imaginar, vamos voltar no Brasil 20 anos no tempo, 20, 30 anos no tempo. Jamais um ministro da Cultura pediria demissão porque um ministro ligou para ele pedindo para que uma obra fosse regularizada. E isso não só gerou um pedido de demissão de um ministro, como gerou uma situação, uma saia justa muito pesada para o governo Temer. E o presidente Michel Temer vai ficar com esse ônus político de ter mantido o Geddel Vieira Lima como seu ministro da articulação política. isso mostra uma preocupação da sociedade e da imprensa com a utilização do cargo público para você ter os seus benefícios pessoais. Isso não aconteceria jamais, isso não daria manchete de jornal. Se nós abrirmos hoje os principais jornais do Brasil, isso é primeira página. Significa que a sociedade de uma forma geral, está realmente no limite com essa utilização para benefícios privados do setor público. E quando a gente pensa na crise dos estados, existe uma interface muito grande com essa situação e com esse hábito político brasileiro de usar o setor público para seus próprios benefícios. Acho que talvez seja até, não sei se vocês vão concordar, a raiz de muitos dos nossos problemas, essa confusão do público e do privado. Eu sei que o Eluf vai defender o direito de defesa e tem que defender mesmo. qualquer um tem esse direito, mas politicamente essa história do ministro Geddel ainda precisa a comissão de ética resolver lá? Vai resolver, vai provavelmente se for uma comissão de ética para valer, independente, vai propor uma medida punitiva, mas eu entendo que esse ministro não vai ser imexível, porque ele faz parte da articulação política do governo com o Congresso. Nesse momento crucial em que o governo precisa aprovar a sua proposta de PEC do teto dos gastos públicos e outras medidas que ele vai ter que propor como reforma previdenciária, reforma da trabalhista, ele precisa dessa figura, que é uma figura-chave na articulação com o Congresso Nacional. Então, eu vejo aí uma questão pragmática do governo pensar primeiro na viabilidade política e não no aspecto moral, ético da coisa. É a tal da governabilidade que tanto se fala. Sem dúvida. A gente fala muito dos estados, queria lançar isso para vocês também, os municípios, acho que muitos deles não ficam atrás em termos de má situação financeira. Não, a situação é tão dramática quanto. se nós fizermos uma análise das receitas dos municípios nos últimos anos, nós vamos perceber que em termos reais, os municípios têm perdido dinheiro, por uma razão muito simples. Nós temos um aumento da inflação e ao mesmo tempo uma desaceleração da atividade econômica. Então, as receitas nesses últimos anos têm caído nos municípios e ao mesmo tempo não se tem em boa parte dos municípios esse mesmo cuidado que se tem com a despesa pública. Então, os municípios que tiveram esse cuidado com as despesas estão enfrentando essa situação com um pouco mais de tranquilidade. Os municípios mais perdulários estão atrasando salário, não estão, por exemplo, recolhendo para sua caixa de previdência a contribuição do servidor municipal. Esse problema é um problema que vai estourar lá na frente. Por quê? Porque tem muito funcionário público hoje que imagina que vai se aposentar com salário integral daqui a 20 anos e aí vai descobrir que o município não fez os recolhimentos e isso vai gerar um problema lá na frente que vai ter que ser resolvido por estados e pelo governo federal mais uma vez. Então, os municípios... Agora, é muito importante deixar claro, o Heysen também, que o município, e aí a gente volta um pouquinho para a PEC 241, a PEC 241 tem vários méritos, mas tem que tomar um cuidado, principalmente com saúde e educação. normalmente saúde e educação é feito no estado e principalmente no município. Então, a PEC 241, claro que ela não congela gasto para estados e municípios, é só o governo federal, mas se nós levarmos em consideração a situação hoje de alguns municípios, isso pode ter um impacto nos gastos com saúde e educação. Sem dúvida. Inclusive, os municípios não pagam os fornecedores, os prestadores de serviços por falta de caixa e isso vai afetar diretamente os contratados, terceirizados, muitos deles atuam na área da saúde, como, por exemplo, as organizações sociais em municípios, santas casas, etc. E prestadores de serviços e isso aí afeta diretamente, então, o serviço público para a população. Acho que vamos ter uma dimensão mais concreta disso que vocês estão falando a partir de 1º de janeiro, naqueles municípios com novos prefeitos. Acho que esses aí vão ter problemas. Do ponto de vista de gestão, sim. Aqueles que foram reeleitos talvez tenham uma margem um pouco maior para já conhecerem a máquina. Aqueles outros prefeitos vão ter que se debruçar em alguns pontos que são importantes. Primeiro, checar exatamente a questão do funcionalismo no que tange aos comissionados. Então, terá que haver uma maior racionalidade na incorporação dos ditos funcionários comissionados. E aí, é muito importante, o Heysen, porque a máquina pública, infelizmente, no geral, ela não funciona como uma empresa. pelas razões mais diversas. Muitas vezes, eu vejo, tenho muita esperança que o novo prefeito de São Paulo possa realmente dar a eficiência que ele elencou durante a campanha e que acabou permitindo que ele ganhasse a eleição no primeiro turno. Mas, muitas vezes, me assusta um pouco o discurso da empresa privada para o setor público, porque o setor público tem nuances que são próprias do setor público. E, às vezes, é muito difícil o gestor conseguir implantar aquilo que ele, por exemplo, implantaria numa empresa. É muito difícil. Seja pela questão da judicialização, seja a questão do apoio que ele precisa ter nas casas legislativas, e seja pelas próprias limitações que existem do ponto de vista legal. Então, a torcida é sempre para que esses ministros possam dar eficiência administrativa às gestões. Mas, nós sabemos que é muito difícil porque gerir um município e um Estado é muito diferente do que gerir uma empresa privada. É muito diferente do que gerir uma casa, porque, muitas vezes, se faz essa comparação. Se compara com a casa, né? Não, porque tem que ser que nem a família. Você só pode gastar o que você ganha. Mas, não é. O município tem outras atribuições. E, além disso, eu tenho um pouco de pena dos prefeitos, porque eles, além de terem que resolver esses problemas de crise, eles têm que enfrentar os tribunais de contas que ficam em cima e o Ministério Público, que, hoje em dia, é muito atuante nos municípios. O promotor lá de Sertãozinho, ele está atento a tudo que o prefeito está fazendo. E ele atua, entra com ação, entra com inquérito e eu não conheço nenhum prefeito do interior que não tenha uma ação civil pública por improbidade. Aliás, pegando esse gancho aí do prefeito John Dori, que o Balistiero levantou, eu me lembro da campanha eleitoral, ele falou do congelamento da tarifa de ônibus. Foi por quatro anos, inclusive. Aliás, não foi só ele, né? A candidata Marta também prometeu. Aí, ele ganhando, acho que ele já foi ver os números, acho que como diria o Obama sobre o Trump, governar uma coisa, fazer campanha outra. Agora, ele está falando em um ano, né? Então, tem que fechar a conta, né? Para conseguir. Na realidade, existe uma série de propostas modernas que foram colocadas durante a campanha. Essas propostas, talvez, sejam factíveis, mas, certamente, quando ele fizer um balanço daqui a quatro anos de como foi a gestão dele, né? E tomara que realmente seja uma gestão longe da corrupção, uma gestão eficiente, enfim, mas ele vai perceber que existe uma diferença muito grande entre aquilo que se sustenta durante a campanha e aquilo que, de fato, um gestor público pode colocar em prática. O que nós, como eleitores e cidadãos, esperamos é que ele realmente possa fazer uma gestão com honestidade honestidade de propósitos, uma gestão com eficiência da máquina pública, privatizar aquilo que, de fato, precisa ser privatizado, dar mais eficiência àquilo que é público, né? Mas nós sabemos que, no dia a dia, o gestor público enfrenta dificuldades que, por exemplo, o empresário, só o fato, né? Existe uma máxima, o Heysen, que diz o seguinte, que o gestor público, ele precisa seguir a lei e o gestor privado, ele não pode fazer nada fora da lei. Parece só um jogo de palavras, mas no dia a dia isso faz uma diferença enorme. Eu acho que nós vamos ter um aspecto que vai diferenciar, sem entrar no mérito, essa administração municipal que entra da atual e das anteriores. A de São Paulo, principalmente? É, a de São Paulo. Vai ser a desestatização. Eu entendo que esse prefeito vai levar a efeito, vai levar adiante alguns projetos de desestatização. Vamos ver se vai dar certo, porque isso aí vai ter uma grande resistência daquelas corporações de sempre, das posições de esquerda, mas eu acho que faz parte da campanha dele, do projeto político e vamos ver se isso aí vai resultar em alguma... E vai ter reflexos, inclusive, nas próximas eleições. Porque se esse projeto dele der certo, vai ter uma consequência nas eleições presidenciais e governamentais. Agora, não faz muito tempo a gente falava, lógico, da questão econômica, mas tinha o aspecto político também. Era visto como um fator de instabilidade, insegurança jurídica. Na parte política, vocês diriam que essa página foi virada? Estou dizendo assim, na época do impeachment da presidente Dilma, por exemplo, era a crise política que preocupava. Foi superada aquela fase aguda, porque já se notava na época que aquela administração, aquela presidente, não tinha condições de governabilidade. Então, nós temos um outro governo agora, que é um governo tampão, vamos dizer, vai durar dois anos, ele tem que fazer a lição de casa, tem que aplicar as medidas amargas que a nossa economia está precisando, mas eu creio que a questão política não foi superada, não. Nós vamos ter ainda consequências, principalmente, se forem adotadas algumas medidas que vão atingir setores importantes do funcionalismo público, setores da população, vai ter movimentação com relação a isso, com certeza. E a própria Lava Jato vai gerar consequências na instabilidade ou não. Existe um texto muito interessante que foi publicado num jornal há pouco tempo atrás, em que o jornalista, ele mostra exatamente como era o mundo em 2009. E ele coloca alguns personagens em 2009, e onde estão esses personagens em 2016. E como o Brasil mudou muito rapidamente em sete anos. Então, qualquer prognóstico ou qualquer cenário que se projete para os próximos dois anos, com uma Lava Jato pela proa e com a delação da Odebrecht que ainda não surtiu nem parte dos efeitos que nós esperamos que possa surgir e possa surtir, nós temos muita dificuldade de traçar esse cenário. Como economista, dá para dizer claramente o seguinte, Raissen, a lua de mel dos mercados com o governo acabou. A última vez em que eu estive aqui, eu tive a satisfação de estar aqui, o governo Temer estava começando. E nós falávamos de uma lua de mel do mercado. Essa lua de mel acabou. Por quê? Porque se percebeu e o presidente Temer está percebendo isso, que mesmo ele tendo uma ampla base de apoio na Câmara e no Senado, é muito difícil conseguir colocar em prática boa parte dessas reformas. Vamos sempre nos lembrar que em 1997 o presidente Fernando Henrique mandou uma reforma da Previdência e ele tinha ampla maioria no Congresso e dava-se como favas contadas a aprovação da reforma e ele perdeu por um voto. Então as dificuldades serão muito grandes. A PEC 241 que agora está no Senado com outro número é o primeiro round. É importante? É importante. Criar mecanismos de controle do crescimento da despesa pública é fundamental. Vários países do mundo já fizeram isso com as suas nuances, mas vários países do mundo já fizeram isso e fizeram isso de uma forma bem sucedida. Agora as demais reformas que se articulam a reforma do teto de gastos esses são rounds muito mais difíceis e que vão demandar uma habilidade de uma negociação política muito maior. Eu gostaria de lembrar inclusive a necessidade de uma reforma política que isso aí... Principalmente, talvez. Principalmente, porque enquanto hoje as moscas são as mesmas do tempo do impeachment e de antes. Nós precisamos fazer uma reforma política para que os nossos representantes sejam legitimados sem o abuso do poder econômico, sem a questão das coalizões, sem aquele voto casado lá que elege gente que não tem nada a ver. Nós precisamos ter uma reforma política efetiva para que esses eleitos sejam autênticos representantes da sociedade. Vocês mesmos em alguns momentos mencionaram a Lava Jato, então isso está me lembrando o seguinte, que essa semana aqui a gente entrevistou o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa lá na Procuradoria da República. Lógico que ele está a vários passos adiante de nós, ele sabe de mais coisas que nós ainda não sabemos. Ele disse que a Lava Jato não tem prazo para acabar e que ela tem efeito multiplicador. Eu acho que dá para entender bem esse recado, como vocês avaliam esse efeito multiplicador? Eu acho que tem alguns aspectos que são importantes. O primeiro deles é que da mesma forma que processos ligados ao governo federal estavam concentrados na mão do, estão concentrados na mão do juiz Sérgio Moro e isso tem sido bastante positivo. No caso do ex-governador Sérgio Cabral, isso está na mão de um juiz do Rio de Janeiro, o que mostra exatamente que a questão de Sérgio Moro, não é o Sérgio Moro, existem alguns juízes do Brasil que estão concentrando esses processos e que têm trabalhado exatamente, arduamente para combater a corrupção. Então, esse foi um aspecto, na minha opinião, bastante importante de ser destacado em relação a isso. eu tenho a impressão que a sociedade tem que estar muito atenta, o Heysen, doutor Eluf, para que o Congresso Nacional não aprove aquela famosa lei que não tem pai e nem mãe no Congresso Nacional, mas que os parlamentares estão bastante dispostos para limitar a atuação dos promotores e dos juízes no Brasil. Me parece que isso seria um desserviço ao combate à corrupção no país e o objetivo, claro, é frear a Lava Jato. E, vira e mexe, os nossos parlamentares tentam colocar esta lei em alguma outra lei para que isso passe desapercebido. Alguns parlamentares abnegados do Brasil sempre denunciam isso e conseguiram já reverter várias dessas tentativas, porque esse seria o maior desserviço que nós prestaríamos do país nesse momento ao combate à corrupção. Isso é o que se chama no jargão de contrabando, né? Exato, jabuti. Jabuti também. Com relação ao efeito multiplicador da Lava Jato, eu gostaria de lembrar uma frase do ministro Teori Zavascki. Aliás, ontem foi negado mais um habeas corpus ao empreiteiro que está preso há mais de ano, o Marcelo Odebrecht, foi negado mais um habeas corpus, ou seja, confirmando as decisões do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul e do juiz do Paraná. Esse ministro que está cuidando da Lava Jato, ele disse uma frase que eu achei muito boa. Esse negócio aqui da Lava Jato, cada vez que você puxa uma pena, sai uma galinha junto. Acho que é por aí. E tem desdobramentos até nos estados. A gente está com foco central nos estados, essas empreiteiras realizam, realizaram obras nos estados também. Bom, o caso do governador Pezão é um caso clássico. Existe uma menção clara ao governador Pezão que até o momento não havia contra ele qualquer tipo de denúncia. É uma denúncia por enquanto, quer dizer, não formalizada ainda, é uma citação, não é uma denúncia. Feita pelo Cabral. Exatamente. Justo quem, né? Vamos nos lembrar que no depoimento do Cabral, dado há dois dias atrás, o governador Pezão foi citado várias vezes, como uma forma de talvez tentar deslocar o processo do Rio de Janeiro para o TRF, por exemplo, subir o processo para que é uma, evidentemente que é uma manobra dos advogados do ex-governador Sérgio Cabral para tentar, obviamente, ganhar tempo e deslocar e deslocar o foro. Então, esse desdobramento é muito importante. E aí nós temos que passar o país a limpo em todos os seus aspectos. Temos que voltar, por exemplo, para casos mal resolvidos do governo de Minas Gerais, né? Por exemplo, não se ouve falar mais do ex-governador Eduardo Azeredo. Cadê o ex-governador Eduardo Azeredo? Do Mensalão Tucano. Do Mensalão Tucano. É muito importante trazer isso à tona. É muito importante investigar todas as questões envolvendo o metrô de São Paulo até o final, né? Então, é muito importante que esse processo de passar o país a limpo possa ser feito sem a distinção de qualquer tipo de personagem. Sem dúvida. Até, acho que aproveito até para questionar isso para o Eluf, que a eleição de uma forma bem ampla mostrou isso. Esse descontentamento, esse desencanto, discreto geral, é perigoso também. Daí a necessidade imperiosa de se fazer a reforma política. A população enojada com esse estado de coisas resolveu se abster. Não vou votar ou nulo ou branco ou nem vou comparecer. Então, nós tivemos um índice de omissão de mais de 30%, o que é muito grave porque os governantes e vereadores eleitos nessa eleição não têm a mesma legitimidade que deveriam ter caso tivesse um comparecimento maior nas urnas. Então, é essencial essa reforma. Bom, a gente já está indo para a reta final. Vou pedir para vocês, será que a gente consegue, o Balisteiro já falou que está difícil de fazer previsões e nem é esse o objetivo, mas vocês conseguem visualizar cenários aí nessa área para 2017, 2018, talvez? Olha, eu acho que eu tenho muita esperança na equipe econômica do governo Temer, é uma equipe econômica que tem alguns membros que atuaram durante outros governos, principalmente o período mais dourado do governo Lula, que foi exatamente o primeiro governo Lula, que foi um governo muito bom e que acabou tendo como ponto de inflexão exatamente o mensalão e a reeleição no ano de 2006. A partir daquele momento nós perdemos a noção de que manter a geração de superávitos primários e o controle fiscal seria vital para que o país chegasse em 2016 numa situação muito diferente do que aquela que nós temos hoje. Se nós naquele momento mantivéssemos aquela política econômica que vinha sido mantida por aquela equipe qualificada que tinha o atual ministro Henrique Meirelles, tinha o ex-ministro Antônio Palocci, que como ministro da Fazenda fez um trabalho muito bom no primeiro mandato do presidente Lula e mais toda a equipe que estava por trás, nós teríamos chegado a uma situação muito melhor hoje. As dificuldades são de ordem política, Raíssen, e vai ser muito difícil realmente os próximos rounds para que o governo possa de fato aprovar as reformas que o país precisa. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e aí, obviamente, em paralelo a reforma política. Então serão rounds muito complicados, mas eu tenho a impressão que nós teremos um 2017 melhor do que nós tivemos em 2016. Eu diria que essa é uma previsão que, pelo contexto, chega a ser bastante otimista, mas eu acho que sem risco de errar, nós podemos vislumbrar um 2017 melhor que 2016. Isso é uma previsão ou uma esperança? Eu diria que é um misto dos dois, mas eu acho que com uma margem de erro pequena, eu acho que um crescimento do PIB de 1%, que não nos recoloca na trajetória de crescimento sustentado, essa coisa toda, mas é uma previsão que dá para nós pensarmos com muita tranquilidade. E a sua expectativa? Bom, a minha expectativa é bastante realista. Eu vejo cada dia como uma etapa a ser superada. Eu entendo que o papel da sociedade civil é muito importante e a OAB trabalha para estar conectado com a sociedade civil por diversas entidades, organizações não governamentais do terceiro setor que atuam exatamente no controle dos gastos públicos. Então, nós temos uma parceria com a Transparência Brasil, com o Instituto Etos, observatórios sociais, são órgãos da sociedade civil que trabalham sem nenhum fim lucrativo, apenas para atuar como representantes da população no controle dos gastos públicos. Eu acho que esse é um ponto fundamental para que nós evitemos que no futuro ocorram novos fatos como esses que estão sendo investigados pela Lava Jato, que certamente contribuíram e muito para esse estado de coisas que nós estamos vivendo, desse déficit tremendo, gigantesco que eu nunca vi na minha vida, uma situação econômica tão difícil. Eu vou seguir a esperança do professor Ricardo Balesteiro porque eu também espero que no ano que vem nós tenhamos um ano melhor, mas certamente teremos muitas dificuldades pela frente. É um assunto que não acaba, o programa acaba, mas acho que o assunto não, a gente vai certamente voltar a ele. Bom, quero agradecer então a presença aqui de Ricardo Balesteiro, economista, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá Tecnologia. Mais uma vez, obrigado. Um prazer, Raíssa, um prazer estar aqui com o doutor Jorge, sempre à disposição. E também agradeço a Jorge Eluf Neto, que é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Estarei sempre à disposição, Raíssa, muito prazer em participar desse programa com o professor Ricardo Balesteiro. E, na OAB, nós estamos à disposição da população para sempre que precisar. Certamente. Bom, terminando aqui o Estadão Discute, agradeço também ao ouvinte da Rádio Estadão e ao telespectador da TV Estadão que esteve conosco em mais uma semana. Semana que vem estaremos de volta aqui com outro tema relevante em debate. Bom fim de semana e até lá. e aí A CIDADE NO BRASIL